Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? A noite de Natal é logo ali, tá? Estamos pertinho do Natal. E você sabe muito bem que já ocorreu na sua vida e você deve lembrar agora. Noite de Natal, aquele jantar, a família toda se reúne e tem sempre uma confusão. Ou alguém bebe demais, ou alguém fala alguma coisa que o outro não interpreta muito bem, ou alguém tem uma rusga, algum problema familiar e sempre solta aquela piadinha e nunca termina bem a noite de Natal. Ainda mais esse momento que a gente está passando por esses problemas de política, quem é lado de A, quem é lado B, quem está no meio, quem é lado C, em cima e embaixo. Hoje em dia tem um problema muito sério envolvendo até mesmo a parte de política. Então hoje eu vou ensinar para vocês, a vocês fazerem uma magia que ninguém precisa ficar sabendo na casa de vocês. É uma magia para trazer um equilíbrio para a sua noite de Natal. É uma magia, uma simpatia para vocês fazerem para obter o equilíbrio familiar na noite de Natal. Para os irmãos todinhos se abraçarem e ficarem em paz. Tio, tia, nora, sogro, todo mundo em paz. E você poder pegar e comer tranquilamente, sem ficar com aquela apreensão. Será que agora vai começar aquela confusão? Então fica aqui comigo que hoje eu olho o vídeo e vou ensinar devagarzinho para vocês. E é uma coisa super simples para vocês fazerem, tá bom? Pessoal, antes de mais nada eu gostaria de pedir para vocês, por favor, a curtir e compartilhar o nosso vídeo. Nesse momento nós estamos com mais de 100 mil inscritos. Mais uma vez agradeço muito a vocês. Conseguimos bater a nossa meta. Já estou pedindo a plaquinha já do YouTube pela nossa marca de 100 mil inscritos. Mas eu quero muito mais, né? Vamos curtir, vamos compartilhar e não deixe de se inscrever. E se você quiser fazer a sua consulta comigo particular, é só entrar em contato por esse telefone que está aparecendo aqui na sua tela. Lembrando que o meu atendimento é totalmente online e com preço popular. Vamos então para a pauta? Vamos lá então, pessoal. Vamos ver como que a gente pode fazer para equilibrar as energias da família na nossa noite de Natal para que não tenha nenhum tipo de problema, tá bom? Piadinha, disse-me-disse, aquela fofoca e a rusga subir e acabar você passando aquela noite de Natal de uma forma muito ruim. Primeiro de tudo, temos que preparar o nosso ambiente, a nossa casa, né? Então a gente vai ter que pegar e fazer o quê? Fazer uma defumação. Você pode fazer essa defumação antes, obviamente tem que ser antes das pessoas chegarem. Se você puder fazer, faça no dia 23 ou no dia 24, tá bom? É uma ótima defumação. Primeiro passo é você criar uma atmosfera encantada, né? E purificar o ambiente. Nós vamos explorar então, mostrar para vocês como vocês podem fazer uma limpeza energética através da queima de alguma erva ou de alguma plantinha. E eu separei aqui para vocês duas plantinhas que vocês podem separar, tá? Elas podem ser, de preferência, desidratadas para você colocar no turíbulo, jogar lá, fazer aquela fumacinha e você limpar. Você vai limpar essa casa sempre de dentro para fora, tá? Nunca de fora para dentro. Você quer limpar, então tirar as coisas. Você vai utilizar a sálvia branca, tá? A sálvia branca é conhecida por suas propriedades purificadoras e frequentemente utilizada em rituais de limpeza energética. Ao queimar a sálvia, a fumaça libera componentes que podem ajudar a purificar o ambiente, removendo energias indesejadas e promovendo uma atmosfera bem tranquila no local. Então a primeira é sálvia branca. Você pode utilizar a sálvia branca. Se você não encontrar, então você procura a lavanda. A lavanda também é conhecida por suas propriedades relaxantes e calmantes também. Ao defumar o ambiente com lavanda, você pode criar uma atmosfera bem serena na sua casa que vai propiciar a sua paz interior. Além disso, a fragrância também é suave, tá bom? E pode adicionar um toque agradável ao ambiente que você vai receber os seus convidados. Então você vai pegar e escolher. Pô, eu vou utilizar a sálvia branca desidratada, tá bom? Ou eu vou utilizar a lavanda. A lavanda é muito mais fácil de você conseguir, tá? Você vai pegar aquele turíbulo, vai colocar o carvãozinho. Quando ele estiver com brasa, você vai salpicando em cima e vai esfumaçando, né? Vai defumando a casa todinha, sempre de dentro para fora. O que sobrou, o conteúdo que sobrou, você vai dispensar, vai jogar fora. O que você não utilizou ainda, não tocou no carvão, você pode pegar e guardar. Vamos agora, então, ao ritual, tá? Um ritual para promover o equilíbrio familiar no seu jantar, na sua noite de Natal, tá bom? A simpatia vai promover o equilíbrio. Não é complicada. Quais são os materiais que você vai utilizar? Uma vela branca. A vela branca que eu peço não é a vela de sete dias, nem as sete horas. Senão vai demorar muito, tem que ser aquela vela fina. Vocês vão no mercado, vocês vão ver que tem uma vela fininha, branca. Utiliza aquela vela, tá bom? Por que a vela branca? Ela vai representar a pureza e também a harmonia no seu lar. Você vai pegar também um pedaço de papel e um lápis. Não pode ser caneta, tem que ser um lápis. Um prato ou até mesmo um suporte para vela, tá? Pode ser um pratinho, só para colocar a vela em cima. Sendo que esse pratinho não pode ser preto, vinho, cinza, alguma coisa escura. Utilize cores alegras. Cores alegras. Pode ser um branco, pode ser um amarelo, verde, azul, mas cor clara, tá bom? Um ramo de alecrim. Olha aí nosso famoso alecrim de novo, que ele representa a purificação. E também a proteção. E também um cristal de quartzo transparente. Lembrando que esse cristal é opcional. Se você não tiver, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Preparação de como você vai fazer essa magia, essa simpatia. Você vai encontrar um local tranquilo na sua casa, onde você possa realizar esse ritual sem ninguém ficar te chamando, perturbando, batendo na porta, chamando sua atenção, porque você precisa muito de concentração nesse local, tá? Você tem que reservar esse local e esse momento para você manter o pensamento e manter a vibração todinha nesse trabalho, perfeito? Vamos lá, esse trabalho tem que ser feito antes da noite de Natal. Pode ser no dia 24, de manhã, à tarde, mas é legal fazer antes das pessoas chegarem. Segundo passo, tá? Foco. Sente-se bem confortável. Feche os olhos e respira. Respire profundamente para acalmar a sua mente e o seu coração. Visualize a sua família e os seus convidados também, envolvidos todos em uma luz branca e pacífica. A terceiro passo também seria a intenção. Segure a vela, mas a vela apagada, tá? Segure sua vela nas suas mãos e visualize a luz daquela vela irradiando harmonia sobre todos os membros da sua família e de seus convidados. Depois que você segurou a vela e pensou, mentalizou legal mesmo, você vai pegar o seu papel e vai escrever uma declaração positiva sobre harmonia familiar e harmonia durante a noite de Natal que você gostaria de atrair. Por exemplo, minha família e meus convidados são abençoados com amor, compreensão e muito equilíbrio. Anota ali, isso aí tudinho no seu papel. E agora vamos fazer a ativação da vela, né? Você vai colocar a vela no prato ou no suporte que você pegou. Você vai acender a vela. Lembrando mais uma vez, quando vocês forem acender a vela, nunca acendam a vela. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui a minha vela. Calma aí. Ó, sem corte, hein? Nunca pegue e acenda a vela assim, ó. Eu tô pegando aqui a vela, eu vou pegar e vou colocar ele num suporte. Nunca acenda a vela aqui e depois faça isso para pingar. De forma alguma, tá? Você está pegando e acendendo a vela de cabeça para baixo. Isso daqui tem um simbolismo muito forte, tá? Na magia. Como você vai fazer? Pega e coloca a vela assim e acende com fósforo embaixo. Para derramar um pouquinho, aí você vai prender ela no suporte. E depois você acende em cima. Nunca coloca de cabeça para baixo a vela, tá bom? Então você vai colocar a vela no seu pratinho ou no suporte. Você vai acender a vela que simboliza a luz que vai guiar a sua família e seus convidados a um equilíbrio, tá bom? E o ramo de alecrim. Você vai colocar o ramo de alecrim ao lado da vela. Coloca sempre ao lado esquerdo da vela. Você está olhando a vela, coloca do lado esquerdo. Tem um fundamento, tá bom? O alecrim é associado à purificação e também à proteção. Trazendo energias positivas ao ambiente familiar e também muita alegria. O sétimo passo. Você vai ler em voz alta a declaração positiva que você colocou naquele papel, tá bom? Concentrando-se nas palavras e nas intenções de harmonia familiar. Se você tiver com quartzo, tá? Aquele quartzo transparente. Você vai também segurar em suas mãos, vai visualizar as energias saindo desse cristal e vai pedir para ampliar e derramar essas energias de equilíbrio nos seus convidados e também na sua família. Lembra daquele papelzinho? Você vai dobrar e vai colocar do lado direito da vela, tá bom? Então, o alecrim do lado esquerdo, o papel do lado direito e o cristal você vai colocar à frente da vela, perfeito? E vai fechar fazendo o agradecimento. Agradeça ao universo pela paz, pelo equilíbrio que está sendo atraído para a sua família e seus convidados nessa noite de Natal. Sinta-se grata, gratificada por cada membro da família e amigos que estarão reunidos nessa noite maravilhosa que estamos celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Pessoal, isso aí que eu ensinei para vocês é para vocês terem uma noite de Natal maravilhosa e não ter aquelas conturbações e aqueles problemas que a gente sempre conheceu, né? Desde criança, se você lembrou, sempre tem aquela tia que bebe mais e aí perde a linha, né? E acaba pegando e falando uma besteira aí a pessoa já não gosta muito dela e acaba, desculpa falando, mas o pau quebrando em casa. Então, vamos fazer isso na noite de Natal para ficar tudo em harmonia, tudo equilibrado, tá bom, pessoal? Escreve aqui nos comentários o que já aconteceu com você na noite de Natal e se você vai fazer esse ritual, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Saúde e paz.